Será que vamos ter o fim do cadastro de formação de reserva nos concursos públicos? Sou Rodrigo Marcelo, você deu no like, ativa as notificações, chega mais. Pessoal, saiu lá uma matéria, lá no site, se você acessar, o site da Câmara Legislativa, tem lá um projeto que proíbe concurso público para formação de cadastro de reserva. Então, está em análise na Câmara dos Deputados. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto. É importante você acessar também lá o site para maiores informações. O projeto de lei de número 3.711, de 2023, proíbe a realização de concursos públicos para o CR, para o cadastro de reserva, uma espécie de lista com aprovados à espera de abertura de vagas. Essa vedação não se aplicará àqueles concursos cujos editais tenham sido publicados antes da data de vigência da futura lei. Pelo texto e análise na Câmara dos Deputados, todo o concurso deverá especificar a quantidade de vagas a serem preenchidas pela administração. A proibição do cadastro de reserva incentivará a administração pública, direta ou indireta, a planejar as necessidades de pessoal de forma mais adequada e realista, argumenta a autora da proposta, a deputada Coronel Fernanda, do PLMT. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de administração de serviço público e de constituição e justiça-cidadania. Bom, pessoal, o que eu vejo numa situação dessa? Pessoal, o cadastro de reserva gera apenas expectativa para o candidato. Isso não obriga a administração pública a convocar, de fato, o candidato. Há situações que já até ouvi professores falando que o primeiro colocado em cadastro de reserva tem que obrigatoriamente ser chamado. Essa é uma questão que eu fiquei meio que pé atrás sobre o assunto, porque eu fui primeiro colocado em cadastro de reserva e, de fato, eu fui chamado, mas demorou, demorou para ser chamado. Não foi na hora que eu fui chamado, né? Isso, de uma certa forma, é bom. Por quê? Porque você vai ter ali, quando sair um edital, você já vai ter em mente, opa, tem ali X vaga, então tem que dar o gasto para entrar nas vagas. De outra forma também, essa questão do cadastro é uma oportunidade a menos. Quando o concurso público é só cadastro de reserva, é complicado, né? Mas quando tem ali vagas imediatas mais cadastro, eu acho interessante ter, pessoal. Por quê? Porque a gente está vendo aí vários editais, vários concursos públicos saindo. Então, o que acontece, pessoal? Quando tem essa safra de concursos saindo, editais saindo, a galera costuma pegar essas provas, costuma aspirar a outros cargos. Então, isso é legal ter o cadastro. Por quê? Porque gera cotatividade, gera oportunidade. Isso gera aí, né, uma expectativa de você assumir um tal cargo. Tirando o cadastro de reserva, e aí? Como é que fica? Né? E se surgir ali a vacância? Eu acho, eu acredito que deva ter ali uma... Eles devem formular isso aí, propor outras... Deve propor outros exemplos, outros casos. Porque assim, pessoal, se colocar também um concurso só com vagas imediatas, mas... E aí? E se porventura, é... Ah, passei na vaga imediata. Aí, saí do órgão, fui para outro. Aí vai ter a vacância. E aí? Quem vai suprir a necessidade ali do órgão? O que vai acontecer? Ah, vai abrir um novo concurso? A gente sabe que novo concurso gera gasto, né? Mexe com o dinheiro público. Né, pessoal? O concurso público gera gasto. Vai ser assim? Né, então é algo a se discutir. Vamos aguardar. Vamos ver como que vai ser. Por um lado, é legal, porque você já vai ter em mente qual é o quantitativo de vagas que aquele órgão tem ali, de vagas disponíveis. Por outro, né, tirando o cadastro de reserva, bom, você já perde um recurso. Você já perde ali, né, a possibilidade de você, talvez, galgar um cargo. Tem situações, pessoal, que a galera faz cadastro de reserva e fica ali, mesmo que esquecido. Do nada, o órgão chama o cadastro. Recentemente, tem um órgão público muito conhecido que chamou Geralda TI, pessoal. Geralda TI. O pessoal estava sem esperança. E eram vagas do cadastro de reserva. Eram vagas que o pessoal não tinha, assim, aquela perspectiva que você chamava. Porque ficou muito lá embaixo. Mas muito lá embaixo. Se essa galera ficou lá embaixo, foram chamadas. Né, fora a galera passou raspando. Passaram raspando. Então, pessoal, é legal isso aí. Então, é algo a se discutir. Esse texto aí, na minha opinião, precisa ser formulado, precisa ser revisado sobre o assunto. Mas, assim, se passar, também passou. E é isso. Bola pra frente. Vamos com tudo. Fico por aqui. Isso aqui é apenas o meu condicionamento sobre o assunto. E deixa aí nos comentários o que você acha sobre o fim do cadastro de reserva. Eu sei que tem concurso que só com o cadastro de reserva e o candidato faz ali a prova e é mera expectativa mesmo. Mas, uma das coisas que eu aprendi é, o concurso é cadastro, é você fazer e deixar ali rolando, rodando ali o prazo de validade. Você vai sempre acompanhando e fazendo outros concursos, fazendo outras provas. Não é ficar estagnado, ah, pronto, passei no cadastro. Não é assim, pessoal. É continuar estudando, é continuar firme na pegada. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu like e seus comentários. Até a próxima. Eu vou nessa. Fui!